Boa noite Caio Em primeiro lugar eu queria dizer que é um prazer, é uma honra muito grande poder ter esse contato de falar com você eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi falar o nome de Caio Fábio foi em acredito que em 86, 87 eu ouvi minha mãe falar quando ela vinha da igreja e assim, eu tinha umas perguntas para fazer mas assim, no momento eu queria só agradecer, agradecer a Deus agradecer a Deus pela sua vida, pelo trabalho que você está fazendo que a palavra que eu tenho para usar seria assim você está fazendo um trabalho de desintoxicação das mentes, de tudo que esses pastores, esses canais que tem por aí estão fazendo com o povo, esses enganadores e o que você fala é totalmente diferente do que a gente vê por aí que é o evangelho simples, simples, não tem, sem complicação eu tenho acompanhado todos os vídeos, eu vejo no Youtube tem o aplicativo também, eu baixei tem me ajudado muito Caio que Deus continue te abençoando e eu agradeço a Deus por você existir você não tem ideia do quanto você abençoa pessoas como eu e milhares que estão aí vendo no Brasil prazer muito grande Caio, prazer muito grande do fundo do coração poder ter esse canal, não sei nem se vocês vão ver esse vídeo, mas poxa Caio valeu, graças a Deus porque você está aí pra ajudar a gente eu sei que às vezes a gente faz perguntas que podem até te incomodar, que são perguntas bestas mas você sabe que quando entra na cabeça, a igreja tem um poder muito negativo quando eles botam na cabeça é difícil de tirar e você consegue mostrar pra gente de uma maneira bem simples mostrando o Jesus o evangelho simples e puro abraço Caio, sou teu admirador, sou teu fã e agradeço a Deus pela tua vida, graças a Deus valeu Caio, boa noite sou aqui de Pernambuco, tamo junto bom dia Caio, bom dia Braulio eu me chamo Rogério e faço esse vídeo direto da ilha de Itamaracá a ilha de Itamaracá é um paraíso situado em pleno estado pernambucano eu vim passar um dia de graça, vim passar um dia de paz com a minha família nesse paraíso tropical eu quero te parabenizar Caio pela tua audiência, pelo teu sucesso no teu programa sempre quando eu posso, eu sempre curto, sempre assisto o teu programa e tenho aprendido muito da simplicidade do evangelho tenho bebido dessa fonte da qual você tem pregado que é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo muito sucesso e eu sei, você tem sido uma benção de Deus para a verdadeira igreja de Jesus Cristo um beijão e a paz Oi gente, paz e graça, amém? Bem, meu nome é Silmara, eu moro aqui em Fortaleza, Ceará e para mim é uma grande satisfação estar participando aí dos vídeos do Papo de Graça eu me converti em 2008 e em 2009, pela sede que era muito do evangelho da água viva, enfim, de Jesus, era muito a minha sede aí eu fui buscar o seminário e foi lá que eu conheci o nosso reverendo Caio Fábio o professor passou alguns livros para a gente poder ler e fazer um trabalho em cima daqueles livros e os livros eram do Caio Fábio eram diversos, era aquele Sem Barganha com Deus as quatro maldições de Malaquias e aí eu comecei a ler não só um, mas todos porque eu me apaixonei de um jeito pelas colocações que ele fazia, né? da palavra de Jesus é uma coisa linda, uma liberdade, uma satisfação tão grande em estar, né? escrevendo e tudo para aquelas pessoas que realmente precisam e é uma coisa assim que apazigua você lhe dá uma paz que, geralmente assim, quando a gente vai para algumas igrejas a gente sai é o contrário, né? com aquele peso, com aquela angústia se sentindo pior do que você entrou então foi através dos livros e eu descobri pela internet a VemVTV.com.br e aí eu comecei a assistir, né? e me apaixonei por por tudo que era colocado lá, né? de maneira assim, como eu já falei livre, liberta, né? enfim, foi para a liberdade que Cristo nos libertou e o Caio, ele sabe fazer isso muito bem foi lá que eu encontrei várias respostas para algumas colocações que eu não tinha entendeu? e eu me sinto super feliz e honrada de poder estar participando aí com vocês um grande beijo no coração e bye bye planeta Terra bom dia bom dia Braulio mais uma vez eu, Marcel aqui de Pitangueiras, interior de São Paulo fazendo mais um vídeo para poder agradecer o quanto vocês têm sido bênção na minha vida no meu casamento na minha família na minha casa minha esposa está trabalhando não pode estar aqui ao meu lado para poder agradecer também mas em nome dela eu também agradeço dos meus filhos meu filho enteado Felipe meu filho Caio Henrique que também é seu xará que é Caio não é Caio Fábio mas é Caio e que você continue com esse trabalho maravilhoso que você continue com esse trabalho maravilhoso que está libertando almas eu agradeço muito porque hoje eu tenho até mais prazer de ler a palavra porque hoje eu não me sinto obrigado eu leio por prazer para aprender o evangelho a simplicidade do evangelho para poder viver o evangelho de Cristo não perco um dos teus programas estou sempre assistindo quando eu não estou vendo o seu programa do MVTV estou vendo estou vendo os recortes no Youtube do Papo de Graça aprendendo muito também e vendo muita gente também sendo liberta aprendendo pessoas que foram anos escravizadas pela religião é complicado né Caio como a religião destrói o ser humano como a religião acaba com nós seres humanos mas hoje eu louvo a Deus por ter colocado novamente eu digo um remanescente fiel como você no meu caminho para que hoje eu possa entender verdadeiramente o que é quem é Jesus Cristo quem é Deus o que é o verdadeiro evangelho e o amor a Deus hoje eu sei hoje eu entendo e eu indico para todo mundo quem eu posso adoraria muito poder estar em Brasília congregando fazendo parte das suas reuniões mas infelizmente a distância nos impede Caio quem sabe um dia né mas daqui de casa eu estou acompanhando e em espírito estamos juntos e a esperança é que quem sabe um dia né um abração bem forte do coração para vocês para você Braulio todo o pessoal aí da BNDTV continue aí Caio com esse trabalho lindo que Deus abençoe vocês abraço beijão Fique no Deus Márcia Regina correndo no Parque Central em Santo André passando vou deixar do meu alô para todos os amigos amados irmãos em Cristo no Papo de Graça minha especial gratidão para todos que produzem a BNDTV todas as suas ramificações recomendando para quem ainda não acessou acessar o caminho do discípulo tremendo para você aprofundar sua consciência no chão do evangelho e agora recomendadíssimo o antes de tudo reconexões tem também falado muito ao meu coração agradeço a Deus em primeiro lugar que tem inspirado o pastor Caio a compartilhar conosco esses 40 anos de vivência cristã né de uma forma tão didática com tanta clareza com tanta lucidez obrigado obrigado Caio e continuando aqui no caminho né e eu faço no parque todas as manhãs a minha congregação junto com essa natureza faço aqui o meu culto racional louvando a Deus adorando a Deus em espiritividade juntamente com essa criação dele e eu só posso todos os dias exclamar como salmista né que variedade Senhor nas tuas obras todas com sabedoria as fizeste cheia está a terra da tua glória bom dia a todos e bye bye planeta terra Márcia Regina olha só Braulio estava aqui morrendo de inveja bom dia Braulio Sim Márcia Regina você ainda consegue pensar e correr isso é uma alegria danada o Globo o Braulio disse se ele fosse gravar um vídeo desse ele ia iniciar o vídeo só dizendo Caio estou aqui aí cai o celular no chão é assim Caio estou como ele está condicionado estava Caio bye bye planeta terra Márcia Regina parabéns e que maravilha e dê um beijo na sua filha Márcia Regina sei que ela está vivendo um momento especial mais difícil um pouco e de debilidade física que o senhor a fortaleça em nome de Jesus VNVTV o canal é você Márcia Regina Márcia Regina Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto